Dirijo sozinha pela tua rua Deitada na cama com a camisa tua Mania de mim, só nós dois, enfim Fim de tarde em Tom José Dá vontade de beber Mais um trago de você Faz fumaça pra aquecer Me olha e me encara, eu sou tua caça Me engole e me encaixa Pode me comer, pode me furar Pode me... Me encontra em todo mundo Procura e me destrincha a fundo Me diz qual o amor não é confuso Minado inseguro Ciúme de um fatídito segundo Sagrado amor profano Impuro amor profundo Pra gente for a fundo mesmo A te recordar que eu quis enfrentar todo esse sentimento Confuso e nado em seguro Como um mergulho raso Buscando algo profundo Não que eu seja inseguro mais Cê nem me deu confiança Eu tentei preservar o futuro em nós Vai e vem nessa distância E as lembranças só afetam mais Fim de tarde nos lençóis Bateu saudade de você Sentada na cama Com a minha peita branca Me beija, me arranha Pede pra eu... Pede pra eu fazer Pra satisfazer o seu prazer na cama Anoiteceu, o quarto entra em chame É você quem chama e eu não vou negar Que depois das brilhas eu te desejo mais, mais Quero te ouvir falar Me olha e me encara Eu sou a tua caça Me engole e me encaixa Pode me comer Pode me furar Pode me furar Me encontra em todo mundo Procura e me destrincha a fundo Me diz qual o amor não é confuso Minado inseguro Ciúme de um fatigio do segundo Sagrado amor profano Impuro amor profundo Pra gente for a fundo mesmo Pra te recordar Que eu quis enfrentar todo esse sentimento Confuso, quinado em escuro Como um mergulho raso Buscando algo profundo Oh, yeah, 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 yeah